Música 2016 já chegou e com ele o início de um novo ciclo. É um ano bissexto, ou seja, tem um dia a mais do que o comum. Nas ruas as pessoas não tem dificuldades em dizer do que se trata o ano bissexto. Ou, ao menos, tem uma noção sobre isso. Você sabe me dizer o que é o ano bissexto? O ano bissexto, o meu vocabulário, que eu acho, para mim, é o mês de fevereiro, seria. Não sei se eu estou enganado. Ano bissexto? Rapaz, é... O mês de fevereiro, ele tem um dia a mais, né? Fevereiro, o que a gente sabe disso? O ano bissexto é o ano que tem um dia a mais, né? Um dia a mais do ano. Mas quando a questão é sobre o motivo pelo qual ele existe, aí sim surgem as dúvidas. Rapaz, agora pegou. Não sei. Eu sei que é bissexto, tem um dia a mais em fevereiro, né? Mas o porquê eu não sei. O ano bissexto foi criado pelos romanos no século I a.C., com a implantação do calendário juliano. Anos depois, o Papa Gregório XIII criou o calendário gregoriano no século XVI, com a implantação do dia 29 de fevereiro de quatro em quatro anos. O ano bissexto, né, ele foi instituído no calendário gregoriano, que é o nosso calendário, e ele parte da premissa que um ano pra nós tem 365 dias. Só que, na realidade, são 365 dias e aproximadamente seis horas. E aí a gente arredonda pra 365. Só que essas seis horas que a gente deixa de considerar, a cada quatro anos, ela acaba virando um dia, né? Seis vezes quatro dá 24. E a gente acaba compensando essas 24 horas no ano bissexto, que seria o 29 dia do mês de fevereiro. O professor Tiago Selim explica que as coisas do nosso cotidiano teriam problemas, caso essa correção não fosse feita com o dia 29 de fevereiro, a cada quatro anos. O calendário foi criado justamente pra poder alinhar a época da colheita, do início da plantação, que era feito no hemisfério norte e sempre coincide com a primavera. Então, pra essa questão de alinhamento, foi feito isso. E se não fizesse essas correções, a gente aí, a longo prazo, teríamos aí as estações do ano ocorrendo sempre em épocas distintas. Sem contar que, hoje em dia, tudo é atrelado a esse calendário, né? O GPS, relógios atômicos, a própria internet, sistemas bancários. Então, se não houvesse essa regularização, a médio e longo prazo, a gente teria aí sérios problemas. Existem quatro regras para saber se o ano foi ou será bissexto. A primeira delas diz que de quatro em quatro anos, o ano é bissexto. A número dois diz que de cem em cem anos, não é ano bissexto. A terceira diz que de quatrocentos em quatrocentos anos, é ano bissexto. E a número quatro diz que as últimas regras sempre prevalecem sobre as demais. Na prática, os múltiplos de quatrocentos são anos bissextos, como os anos de mil e seiscentos e dois mil. Os múltiplos de quatro e não múltiplos de cem também são, como mil novecentos e noventa e dois mil e dezesseis. O restante não é ano bissexto. Para memorizar com mais rapidez, basta lembrar que todo ano de Olimpíada tem trezentos e sessenta e seis dias. Na realidade, o período de translação da Terra, que é o que compreende um ano, ele dá quase seis horas. É cinco horas, quarenta e oito minutos e quarenta e seis segundos. Aí, para a gente poder arredondar esses doze minutos aí, que a gente arredonda de seis horas, a cada quatrocentos anos, a gente acaba considerando o ano de zero zero como sendo ano bissexto. E mesmo assim, ainda restam catorze segundos. Isso aí, os astrônomos acreditam que vai ter que ser feita uma correção ainda para alinhar o calendário, mas isso aí só depois do ano três mil.